Então, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos hoje a fazer uma conferência sobre corrupção e direitos humanos em celebração de dois dias muito importantes para as organizações aqui presentes. O Dia Internacional contra a Corrupção, que se celebrou a 9 de dezembro, e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se celebrou a 10 de dezembro. Este ano calhou tudo a um fim de semana e por isso é que fazemos esta conferência hoje. É um prazer para nós ter aqui tantos elementos da Rede Gov. A Rede Gov é uma rede informal que criámos em 2017, que tem como objetivo defender os direitos humanos e combater a má governança e a corrupção nos países da comunidade, países de língua portuguesa, portanto na CPLP. E hoje, em particular, vamos falar dos obstáculos à intervenção cívica das organizações da sociedade civil. Em cinco países, vamos falar com o João Alavindel, da Omunga, que está aqui vindo de Angola. Com o CIP Moçambique, temos o Baltasar Fael, que nos vai falar também da situação em Moçambique. A Easy Just e Somos Parte del Mundo, que nos vão falar um pouco sobre a situação que se vive na Guiné Equatorial, no que diz respeito à intervenção cívica. A transparência internacional do Brasil e o João Paulo Batalha, da frente cívica, porque às vezes temos a ideia que o shrinking civic space só acontece fora da Europa, mas o João vai explicar como é que também em alguns países da União Europeia nós vamos notar esse fechamento do espaço cívico. Eu vou dar a cada um cerca de 10 minutos para fazerem a sua apresentação, 10, 15 minutos, estejam à vontade. E depois disso abrimos também a sessão a quem queira participar inscrito no Zoom. Portanto, temos aqui pessoas que estão a assistir à sessão via Zoom, mas também é quem quiser colocar questões no chat do Facebook. Temos aqui a nossa equipa também para poder partilhar essas intervenções. Está bom? Então, assim, sem mais delongas, eu passo já a palavra ao João Malavindel, da ONUGA. Força, João! Acho que o João perdeu a ligação. Será? Maria? Não, não, não. Não está. Estás aí, João? Ok. Não sei se tu consegues ativar o teu vídeo ou preferes falar sem vídeo. Não, eu por acaso desativei o vídeo porque por estas horas a minha internet oscila, então para não ter dificuldade, mas depois... Ok. Depois eu posso, posso esperar a ligar o vídeo. Ok. Está à vontade, então. Ok. Ok, então... Agora... Muito boa tarde a todos e a todas. Vou tirar aqui a nossa experiência relativamente ao contexto em que nós vivemos, né? Quem como organização da sociedade civil, como ativista e outros atores sociais que lutam pelas questões de democracia, justiça e direitos humanos. Bom, sem mais delongas, para poder aproveitar o meu tempo, não é? Então, me foi incumbido para falar sobre o fechamento dos espaços cívicos e também fazer aqui, ou seja, o fechamento dos espaços cívicos e fazer aqui essa ligação com a proposta de lei que visa controlar as organizações da sociedade civil. Falo concretamente de Angola. Bom, falar do espaço cívico é a mesma coisa falar do cidadão no coração das políticas públicas. O cidadão no coração ou no centro das políticas públicas, na verdade, é o que nós, como angolanos, temos vindo a fazer como uma questão de luta, como uma questão de conquista, não é? Sobretudo, desde o fim da guerra civil em Angola, estamos a falar de 2002, não é? Que começamos a cada vez mais, não é? Ir à busca desses espaços. E isso foi reforçado, sobretudo, em 2010, com a Constituição da República, não é? Onde, em termos daquilo que são os direitos e garantias fundamentais, me parece muito bem recheada. Então, a partir daí, nesse período de 2010, ou seja, 2012 a 2010, também considera-se como um ano de afirmação para as organizações e ativistas cívicos, enfim. Então, já agora, a partir de 2011 até os dias de hoje, não é? Podemos caracterizar como sendo um ambiente de lutas, não é? E conquista dos direitos humanos, não é? Então, estamos lembrando que é nessa fase que começou a surgir a questão da primavera árabe, não é? E, nesse sentido, começou também a aumentar, ou seja, o surgimento de movimentos sociais em Angola, que, lembro, naquela altura, surgiu o movimento revolucionário, que também veio com essa questão de acabar, nesse caso, com a ditadura, que se vivia naquela fase, com o slogan 32 é muito, não é? Na altura da governação do presidente João Lourenço. Então, ainda nesse período, também foi a fase em que começou a surgir maior cobrança, nesse caso, dos cidadãos, relativamente aos governantes, não é? Com o advento da Constituição e o surgimento desses movimentos, então, os cidadãos começaram a ficar mais lucidativos, relativamente aos seus direitos, então, começaram a exigir mais dos seus governantes. Então, neste período, também é marcado como começaram a surgir, por exemplo, grupos individuais, não é? Assim, de forma organizada, não é? Estamos aqui a incluir a questão, não só dos movimentos sociais, mas também algumas organizações que trabalham, que têm essa componente forte da advocacia em direitos humanos, também começaram a se afirmar, não é? E foi nesse período, também, que já surgiu a intenção de limitar cada vez mais os espaços cívicos, não é? Por causa desse evoluir da cidadania em Angola. Foi nesse período, também, que calha na fase da detenção dos 15 mais 2, não é? Esses jovens que estavam a ler o livro, que foram detidos. Nós, aqui, temos um exemplo concreto, também, como o Munga, não é? Nós tivemos dificuldade, durante esse período, de 2010 até 2020, a questão da legalização da nossa... Quer dizer, não é bem legalização, não é? Porque aquilo que se dizia como legalização das organizações não correspondia com aquilo que eram os trâmites legais que nós, como o Munga, seguimos, mas nos discursos públicos, não é? Os governantes diziam que o Munga e outras organizações atuavam de forma ilegal, mas nós sabíamos que era uma forma de criar aqui situações que nos deixassem numa situação de vulnerabilidade relativamente àquilo que eram as nossas ações que levávamos a cabo na altura. Então, e isso, de certa forma, não é? Foi, digamos assim, esse evoluir das consciências, o surgimento de movimentos, de organizações com essa componente forte de direitos humanos. Então, isso não era, digamos assim, bem visto pela classe política dominante, que fazia de tudo para manter o controle das pessoas e movimentos sociais, não é? Académicos com pensamentos diferentes aos ideais da governação. Então, e isso foi, digamos assim, continuando, não é? Por isso, continuamos a enfrentar ambiente de ameaças, não é? Nesse período e até nos dias de hoje, continuamos a enfrentar a um ambiente de ameaça, de perseguições, de tensões arbitrárias e outras situações que põem em causa o exercício da cidadania em Angola. Bom, neste momento que estamos aqui a falar, não é? Falando da questão do espaço cívico, essa preocupação toda que nós temos, neste momento em Angola existem ainda pessoas que estão presas por uma questão de consciência, não é? E isso nós sabemos, por exemplo, todos nós sabemos que situações como estas, e é de conhecimento de todos nós que, num estado de direito democrático, nós não podemos assistir cenários como esses, pessoas betidas por uma questão de pensamento, não é? E, neste caso, o Executivo sempre procurou buscar legitimidade legal para suster ou conter, não é? Ou seja, para poder alimentar as suas ações opressoras contra o povo soberano. Como, por exemplo, nós temos o Código Penal que foi aprovado recentemente, no seu artigo 333, que tem como fundamentação o traje ao Presidente da República, ou seja, ninguém pode falar do Presidente, não é? Ninguém pode ultrajar o Presidente da República, logo é considerado como crime. Então, isso é um dos ganhos, não é? Que o Executivo conseguiu, assim, do ponto de vista legal, para poder, não é, intimidar, não é, criar esse ambiente de bastante hostilidade relativamente àquilo que é o exercício da cidadania em Angola. Então, e falar do artigo 333, não é que está aí, existe, no Código Penal, também como uma forma também de buscar legitimidade para poder, digamos assim, controlar aquilo que é o exercício do funcionamento das organizações. Então, também fomos surpreendidos com a proposta de lei que visa regular as organizações da sociedade civil, mesmo sabendo que esta proposta, que até já tinha sido considerada como inconstitucional em 2016, pelo Tribunal Constitucional, não é? Mas, mesmo assim, o Executivo entende que é a norma que propõe, entende a norma ideal, não é, para poder, digamos assim, controlar o exercício, o espaço cívico em Angola. E até porque a nossa Constituição, o artigo 48, número 2, é muito claro relativamente à questão do exercício das ONGs em Angola, não é? Diz que as associações prosseguem livremente os seus fins, não é? Sem interferência das autoridades. E essa lei vem, digamos assim, fazer o contrário, não é? É uma autêntica interferência naquilo que é o exercício das organizações da sociedade civil. Bom, aqui já agora, então, entrar um pouco naquilo que é as razões também da existência da própria lei, mas devo dizer que, falar desta proposta de lei, trago aqui, né, aquilo que é o pensamento do trabalho, ou seja, do grupo de trabalho de monotria dos direitos humanos, que tão logo se apercebeu da existência desta lei, então desenvolveu uma ação de advocacia que visa, digamos, parar, não é, essa a intenção do Executivo em fazer, aprovar esta lei. Então, esta lei tem como finalidade única, não é, que é o controle da legitimidade e competência constitucional atribuídas, não é, ao poder executivo, ou seja, essa lei dá poder ao executivo de controlar, fiscalizar e interferir na vida associativa dos cidadãos, não é? Então, aqui eu trago também aquilo que são as preocupações das ONGs, das organizações, concretamente do grupo de trabalho de monotria dos direitos humanos. Uma das primeiras preocupações tem a ver que o regulamento extravasa o âmbito da competência regulativa atribuída pela Constituição ao Presidente da República, porque tal atitude viola diretamente o direito fundamental de liberdade de associação, previsto no artigo 48 da Constituição, direito este que define o próprio âmbito de ação e atividade das ONGs. O número 2 do referido artigo diz que as associações prosseguem livremente os seus fins, sem interferência das autoridades públicas e não podem ser dissolvidas ou as suas atividades suspensas, se não nos casos previstos por lei. Então, uma outra preocupação é que o Executivo continua a tratar de forma desconfiada as ONGs, assumindo-as como uma espécie de contrapoder, já que as mesmas fiscalizam profundamente as práticas menos corretas do Executivo. Outra preocupação deve ser o fato de que, em razão da matéria, compete o legislador e não o poder político regulamentar a atividade das ONGs. Nos termos da linha AB, do artigo 164 da Constituição da República, por se tratar de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. A suspensão da atividade das ONGs por um ato administrativo viola os princípios do acusatório e da legalidade. Por quê? Porque o sistema judicial penal angolano está dominado pelo princípio do acusatório, que é competência do Ministério Público, não do Executivo ou outro órgão qualquer. Em concreto, o Executivo pretende ser árbitro e julgador ao mesmo tempo, ou seja, chamar para si a competência de acusar e julgar ao mesmo tempo por um simples ato administrativo. É autêntico abuso ao poder. A lei também aprova na generalidade, ou seja, esta lei que nós estamos aqui a falar, também é uma preocupação pelo fato de que a mesma já tenha passado na Assembleia Nacional e foi aprovada na generalidade e, neste momento, já está na especialidade e não sabemos quando é que vai sair daí, não é? Então, temos essa preocupação nesse momento. Então, também em termos de contexto, a coisa de uma semana, não é? O ministro da Justiça convocou uma reunião com algumas organizações da sociedade civil para discutir, ou seja, apresentar a proposta. As organizações, membros do Grupo Trabalho de Monetaria, puseram-se a esta iniciativa no local da reunião, não é? E, sendo assim, a mesma foi adiada com a recomendação ao grupo de apresentar, no prazo de 30 dias, a sua contribuição. Ou seja, nesse momento, há um contexto, digamos assim, que obriga o Estado Angolano, o Executivo, a recuar relativamente a esta pretensão, não é? E, se nós olharmos, por exemplo, quando elaboraram essa proposta e submeteram a Assembleia, nós não fomos ouvidos, não nos chamaram. Então, só agora é que eles entendem que é necessário envolver as organizações da sociedade civil. Por quê? Porque nós também, como já disse anteriormente, não é? Começamos a desenvolver uma campanha, quer a nível nacional e a nível internacional. Então, isso está a fazer com que o Executivo repense novamente esta proposta, até porque uma das razões que, digamos assim, elucidou o Estado Executivo Angolano é a recomendação 8 do Gafi, não é? Que não vou me atender muito a esta recomendação, mas essa recomendação agora foi revista, não é? E a conclusão que nós tiramos é que, inicialmente, houve uma mala interpretação, se não mesmo propositada, não é? Do Executivo, não é? Do sentido de aproveitar aquela recomendação e fazer uma interpretação, assim, de forma muito generalizada, não é? Onde as organizações como as nossas também estão, digamos assim, arroladas nessa mala interpretação, que eu chamo de mala interpretação propositada do Executivo, no sentido de poder cada vez mais coartar, ou mesmo fechar, não é? Os espaços cívicos em Angola. Perdão. Bom, como temos... Não sei se ainda tenho tempo, Catarina, Catarina... Eu acho que está ok, João. Se não te importares, na parte das perguntas e respostas, podes concretizar um bocadinho mais. Ok, está bom. Mas, para concluir, não é? Para concluir essa primeira intervenção, dizer que, falar, por exemplo, desta proposta, caso ela for aprovada, não é? Na Assembleia, da forma como ela está desenhada, na minha opinião, isso pode significar o fim de muitas organizações, não é? E, consequentemente, retira toda a liberdade e iniciativa associativa. Se reparar nesta proposta, que até aquelas organizações que hoje já estão constituídas, estão em funcionamento, também deverão, digamos assim, submeter, não é? Ou seja, deverão submeter a atual proposta de lei, caso ela for aprovada. Ou seja, tem que se conformar, não é? Com esta lei. Então, isso, para nós, é um grande retrocesso. E o último ponto é que nós, como em nome do Grupo Trabalho da Minutaria, não é? Vamos continuar a divulgar, no sentido de impedir que esta lei faça parte e eu venha vigorar no ordenamento jurídico ao lado. Então, penso que consumir os meus dez minutos ou mais. muito obrigado pela atenção dispensada. Obrigada, João. Só dizer que, juntamente com o CIFAR, nós, Transparência Internacional Portugal, propusemos uma carta aberta para tentar impedir esta nova lei das ONGs em Angola, que teve a assinatura de mais 100 organizações da sociedade civil espalhadas pelo mundo e, portanto, temos a expectativa que a situação se reverta. Assim, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Baltasar Fael para nos falar do que está a acontecer em Moçambique. Baltasar. Boa tarde a todos. Eu sou o Baltasar Fael, sou de uma organização chamada Centro de Integridade Pública, que eu penso que alguns já devem conhecer. Eu, para começar, diria que não fugiria muito, a nossa realidade não fugiria muito daquilo que acaba de ser dito, da situação angolana. Temos uma situação de fechamento do espaço cívico já há muito tempo. Esta questão do financiamento ao terrorismo, a entrada do Gafi, etc., pura e simplesmente veio adensar aquilo que era a forma de atuação do Executivo quando estivesse diante de organizações como o CIP, que são bastante interventivas em questões de governação. Então, e isto estende-se um pouco não só às organizações da sociedade civil. Existem em Moçambique vários acadêmicos que também, de alguma forma, ocupam um espaço muito importante no debate sobre políticas públicas e que são amordaçados pelo Executivo. Já tivemos duas ou três situações de morte de ativistas, já tivemos situações de espancamento de ativistas, protagonizados claramente amando o poder Executivo. Pelo menos é isso que é nessa direção em que a situação foi apontada, porque o próprio Executivo depois nunca apareceu a criticar este tipo de ação, nunca apareceu a fazer uma investigação exaustiva no sentido de apurar responsabilidade. Então, é uma coisa mesmo anterior ao surgimento do Gafim. Com o surgimento da situação do Gafim, o que aconteceu é que surgiu a mesma situação de Angola. Foi produzida uma proposta de lei que praticamente retira toda a liberdade de atuação das organizações da sociedade civil. As exigências que esta lei traz, e nós já tínhamos uma lei que era uma lei mais aberta, que era uma lei mais permissiva, a atuação livre das organizações da sociedade civil. Esta nova proposta de lei, que também no caso de Moçambique estava para ser aprovada, mas por causa da atuação em bloco, no sentido de que as organizações da sociedade civil reuniram-se todas e fizeram pressão sobre o governo no sentido de questionar tanto o âmbito e a amplitude que esta lei tanto trazia. Era, portanto, esta proposta de lei traz várias exigências, relatórios a toda altura, quase que uma intromissão até dentro do trabalho que as organizações realizam, procurar saber o que é que querem fazer, procurar saber onde é que querem trabalhar, procurar saber de onde é que vem o dinheiro para a sua atuação e várias situações, algumas delas até que as organizações já faziam, porque algumas organizações, como o CIP, já têm várias políticas de prevenção de corrupção, de branqueamento de capitais e outras e aqui, se calhar, eu faço uma pequena ligação com aquilo que foi a revisão da recomendação 8 do Gafi, que ela própria já traz um pouco estes designos que eram seguidos por organizações como o CIP, no sentido de dizer que não há necessidade de duplicar, portanto, a revisão da recomendação 8, diz que não há necessidade de duplicar as formas de controle de situações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo para aquelas organizações que já têm, portanto, estes mecanismos. Portanto, havia aqui uma tentativa de generalização daquilo que é o controle do funcionamento das organizações da sociedade civil com recurso, portanto, a esta nova proposta de lei. Mas é preciso dizer que, de fato, as organizações da sociedade civil em Moçambique foram muito fortes, todas atuaram no sentido de criar uma situação em que o governo se visse na contingência de responder mesmo ao nível internacional, porque foram feitas também campanhas não são de âmbito nacional, mas internacional. Vieram a Moçambique vários consultores internacionais que trabalham nesta matéria, sentamos com estes consultores, expusemos aquilo que são as nossas preocupações com a forma como o governo estava a olhar para esta situação. Estas situações foram acolhidas e acredito eu que, em parte, podem ter contribuído para a questão da revisão desta recomendação 8, que eu penso que, se formos a ler, ou não sei se todos já leram, hão de verificar que tudo, ou quase tudo, aquilo que vem nas propostas de lei é, de alguma forma, nesta revisão relativizado, no sentido de que não se pode olhar para as organizações da sociedade civil como se todas fossem iguais. era preciso avaliar, é preciso avaliar, portanto, caso a caso e verificar quais são aquelas que têm um potencial de, portanto, que apresentam um maior risco para que estas situações aconteçam. Eu penso que isso também criou um certo volta-fase no governo, porque o governo depois parou com a sua tentativa de aprovar esta lei e, neste momento, a lei está na Assembleia da República. Portanto, quando a lei passou para a Assembleia da República, as organizações da sociedade civil também foram à Assembleia da República, depois de terem estado com o governo e pediram encontros com a presidente da Assembleia da República, que amavelmente nos recebeu como organizações da sociedade civil e prometeu, portanto, analisar o caso no sentido de evitar que esta lei violasse até princípios constitucionais que, de alguma forma, são sacrosantes e não podem, portanto, ser violadas. Tivemos situações aqui, se calhar, dar um exemplo prático, porque eu disse que isto começou há muito tempo, esta tentativa de fechamento, de um governador que, praticamente, já aparecia mesmo na imprensa a dizer que aqui na minha província ninguém vai trabalhar sem que a gente diga onde deve ir trabalhar. Quer dizer, não era permitido as próprias organizações da sociedade civil ou este governador não permite que as organizações da sociedade civil mapeiem os locais onde querem ir trabalhar, onde querem desenvolver as suas atividades e obriga-os a irem para onde ele acha ou onde as políticas do governo ele acha que são mais necessárias, mas a sociedade civil tem, portanto, muitas vezes uma visão contrária. Ainda para aprofundar este assunto, dizer que esta questão em Moçambique quando acontecem eleições e penso que todos têm conhecimentos que há momentos aconteceu um processo eleitoral ao nível, portanto, local das autarquias, as organizações da sociedade civil quase que foram fechadas o espaço para fazer a sua fiscalização. O governo, quando se apercebesse que era uma organização que pretendia credenciar os seus membros para fazerem aquilo que é a fiscalização do processo eleitoral, criava barreiras e várias barreiras para que estas organizações não fiscalizassem o processo de forma livre. Ora, isto também é um exemplo claro de que o governo não olha muito bem para a atuação das organizações, da sociedade civil e dos seus membros. E tivemos mesmo situações de membros daqueles grupos que, de alguma forma, conseguiram credenciar para fiscalizar o processo. Tivemos situações de alguma perseguição, tivemos situações em que se procurava saber de onde é que a pessoa vinha, qual era a sua organização e se essa organização tinha alguma legitimidade para fiscalizar o processo. Mas a legitimidade de uma organização não advém, portanto, do juízo de uma ou de outra pessoa. Ela advém do fato destas organizações estarem registradas, serem reconhecidas, a sua legalização ter sido publicada no Boletim da República. Isso é que dá legitimidade portanto às organizações. mais apareciam indivíduos que a gente pensa até podem não ser muitas vezes ligados ao partido no poder e que impediam portanto que certas organizações da sociedade fizessem a fiscalização do processo. E depois é aquilo que todos nós vimos, várias reclamações porque o processo foi viciado, porque a cobertura em termos de fiscalização foi bastante fraca, mas isto tudo provocado pela atuação do executivo. Então, aquilo que é o panorama de Moçambique neste momento é um pouco este. É uma situação em que nós trabalhamos de fato sob muita pressão. As nossas organizações têm que ter programas concretos de segurança. Nós, quando publicamos alguma coisa que mexe com o executivo, imediatamente temos que acionar medidas de segurança porque não sabemos se ao sair do escritório para casa conseguimos chegar lá com vida. Soferemos algumas vezes pressão da própria família no sentido de abandonarmos esta causa e devido exatamente à atuação truculenta por parte das autoridades e por aquilo que as nossas famílias veem acontecer com outros ativistas que são espancados e que são baleados. então em linhas muito gerais era este panorama que eu queria apresentar. Muito obrigado. Muito obrigada Baltazar pelo teu testemunho. Acho que vamos ter tempo ainda de falar um bocadinho das dívidas ocultas e como é que isso afetou o CIP especificamente e as ações que foram feitas contra vós mas eu passava já a palavra ao Tuto Alicante da EG Justice que nos vai apresentar também a minha ideia de Somos Parte do Mundo. Tuto. Obrigado, Karina. Eu vou falar espanhol. Bem-vindos a todos e muitas gracias. É um prazer estar aqui com tantos companheiros e companheiras. Em princípio tenho que dizer que há dois tutus na chamada e isso foi um erro meu porque compartilhi o enlace com uma colega que está trabalhando com nós nos temas de direitos humanos anticorrupção Cplp. É um prazer para mim, é um honra apresentar a minha colega Melivea, Trifonia Melivea, que é quem realmente vai falar sobre a situação da falta de espacios para a sociedade civil em Guinéa. Mas antes de apresentar e passar a palavra gostaria de pontualizar um par de coisas com respeito a Guinéa. E é que o tema de a... Para darles um contexto, justo hoje, esta mañana, recebido um mensagem de que o vice-presidente de Guinéa Equatorial Teodoro Ngema Bian, Teodorin, está em Moscú para reforçar as relações entre outras coisas militares, assim o dizem, entre Guinéa e Rússia. E toda esta semana, creo que até ayer, temos tido em Guinéa ao senhor Lukashenko, o presidente de Bielorrusia, visitando ao presidente e ao vice-presidente. E também temos uma situação em que nos últimos 10 anos aproximadamente, há habido um acercamento real entre o governo de Guinéa Equatorial e o de China. Menciono isso porque esses três governos, sem lugar a dúvida, são governos que representam em suas próprias sociedades um cairro paulatino do espaço da sociedade civil. E não é coincidência que o governo de Guinéa Equatorial este reforçando as relações com esses governos. Isso nos fala de uma situação que me libera de escrever bem sobre que tem que ver com a sociedade civil. Mas talvez outros aspectos que talvez notou que ela são os espaços para o periodismo ou o espaço para os abogados e jueces, a justícia, ou os espaços para os parlamentares, os parlamentares, etc. O que quero dizer é que estamos falando de um país onde não só não há espaço para a sociedade civil, porque isso não é algo que se lhes se esqueceu esqueceu de um propósito. Não há espaço para um sistema judicial independente, não há espaço para uma prensa independente, não há espaço para legisladores que possam fazer seu trabalho independente, então, é um espaço completamente cerrado a tudo que tenha que ver com responsabilidade, exigir responsabilidades ao governo ou a boa governança. Melibea é uma dessas pessoas que na Guiné está luchando por abrir um campo, abrir um terreno de liberdade, concretamente no aspecto que tem que ver com orientação sexual, identidade de gênero, o espaço LGBTQ, que se pode imaginar que não há espaço para periodismo, não há espaço para judeus ou abogados, não há espaço para membros da comunidade LGBTQ ou gente que quer defender os direitos de igualdade, de equidade das pessoas LGBTQ. A pesar de activista, ou ademais de activista, melhor, é politóloga, me parece que agora está fazendo um postdoctorado na Alemanha, já nos contará ela se quer, mas para mim é uma dessas pessoas que vive o compromisso, e por isso, que vive esse compromisso de abrir espacios, assegurando que em Guiné Equatorial e em outras comunidades, as comunidades africanas, geralmente, para a gente LGBTQ, a comunidade LGBTQ, são comunidades muito cerradas, então, por o que me consta, é uma pessoa que não só importa a Guiné, importa a região, e importa que a humanidade inteira seja uma que respeite os direitos LGBTQ. Meli, te passo a palavra, o microfone. Olá, muito obrigada, o que acontece é que você é meu irmão e sempre está echando-me flores, ou seja, grande parte do que disse, o que podeis tomar como piropos, de um irmão para sua irmã. A ver, realmente, admiro muito o trabalho dos companheiros que han intervenido porque, ao menos, nos seus países existe um certo diálogo, não tímido, talvez não chamá-lo diálogo, mas existe uma relação, entre comillas, entre os poderes públicos e a sociedade civil. No caso de Guiné, a relação é nula. E a relação é nula, em princípio, porque entre o ano 1979, quando se produziu o golpe de Estado do Bien em Guiné-Ou-4 no ano de 2023, realmente, as pessoas que toman decisões sobre o que se faz ou se vai fazer, são pessoas que não têm uma formação em matéria do governo e, sobre todo, não são pessoas que se sentem com a obrigação de dar explicações ou de governar bem, ou seja, não estão comprometidas com a governança. É a dizer, ao redor de... me ouvem? Olá? te escutamos. Ok, muito bem. Obrigado. ao redor desse governo estão as pessoas que, asesoras, que sim entendem o que é o governo, que sim entendem o que é o papel da sociedade civil e que han creado mecanismos de controle a sociedade civil, a sociedade civil independente, porque existen dois tipos de sociedade civil, o que chamam a sociedade civil que trabalha com o governo e a que é opositora, é a dizer, as figuras de ONG, asociación, activistas, pessoas que trabalham por direitos humanos, independentes, e engenhar ecuatorial, são figuras que não estão reconocidas, institucionalmente, são figuras que se asemejan a a oposição política e de maneira automática a estar em contra do governo e em contra de tudo, e nesse grupo é onde estão todas as asociaciones que estão trabalhando realmente por a população e que não têm nem espacos nem libertais, mas, ainda assim, estão fazendo coisas em meio da das dificuldades. Agora, quatro são os mecanismos que estruturaram o governo, sigo insistindo em que, quando falo do governo, não falo do último governo, falo do regime, melhor dito, o regime que ocupa os poderes públicos de Guinea desde 1969 até agora. Da época demasiado prefiro falar porque careço de dados para poder abordar esse tema com confusão. Quatro são os mecanismos que se han estabelecido para combatir, melhor dito, a sociedade independente. A primeira tem que ver com a absorção. A que me refiro? Me refiro a que quando uma ONG está trabalhando, o plan dos poderes públicos consiste em descomponar essa estrutura para que as pessoas que são membros dessa estrutura terminem integradas no governo. E isso foi feito com várias ONGs, a medida que uma ONG vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, se vai propondo aos membros dessa estrutura ofertas, de dinheiro para que terminen marchando e que as pessoas que se marcham não se vão a casa a descansar ou a dizer já me vou, não, não, não. Terminam formando parte do governo e a ONG desaparece. É a maneira que tem o governo de justificar em um primeiro momento que não existe sociedade civil independente. Essa é a primeira estratégia de disolução da sociedade civil independente. A segunda tem que ver com a descomposição. Nesse sector da descomposição não destruiu o governo diretamente a ONG ou a associação. Essa ONG está destruída por membros que estão dentro do governo e esses membros o que fazem é formar outras ONGs que a sua vez vão passar ao lado de ONGs que trabalham com o governo ou para o governo ou em apoio ao governo e que as decisões seu dia a dia não diferem muito do que o governo do que faz a nível social não tem nenhum tipo de prestigio. A terceira estratégia tem que ver com a vigilância. é a dizer, a Europa que passou por diferentes etapas de guerras, de desolación, de sufrimiento, depois de tudo isso há criado uma parafernalia normativa que exige em África, em América Latina, uns requisitos totalmente, em minha opinião, draconianos para que uma entidade local possa receber fundos. Por exemplo, há uns meses me reuniu com um senhor español que dirige uma ONG e me disse para que trabalhemos com os outros tem que estar legalizados. A gente lhe perguntou oi, na época de Franco, você é um homem gay, para poder trabalhar você está legalizando. Dizem, no, digo, o que aconteceu na época de Franco é o que está acontecendo em Guinea. Sim, mas Europa, digo, sim, mas Europa parece que vive uma amnesia do passado porque as leis que se estão aprobando na União Europeia, não todas, mas o 90% não dão chance aos organismos locais em Guinea, no Camerún, no Centro-África, no Senegal, em vários países de África Negra, sobre todo, não nos dão a opção de poder trabalhar. Por quê? Porque nos pedem um sem fim de requisitos de legalização que não podemos reunir. Agora, qual é a solução do governo a isso? O que faz o governo é criar, legalizar instituições, ONGs, que na prática não têm nenhum tipo de atividade, mas cuja função consiste em, primeiro, vigilar que ONGs não legalizaram de fundo, porque, ao fim e ao cabo, tendrás que ir pedirle a Juanita ou a Luisa ou a Antonio que se exercer de paraguas para ti. Então, desde o momento em que tu hablás com essa pessoa, essa pessoa é primo ou irmão ou amigo de alguém do regime, tudo o que tu faz, todo o projeto se deve passar a essa pessoa. Os fundos que chegam ao banco os recebe essa pessoa. E essa pessoa, aparte de contarle ao governo o que tu faz em dia a dia, também recebe um porcentagem muito alto do dinheiro que se tem que dar um 10%, um 15%, porque tu tens que justificar ante uma entidade da União Europeia ou de Estado ou de Estados Unidos que tu has recebido o fundo de maneira legal. É a dizer, que tu eres uma entidade legal em teu país, aunque sabem muito bem o que está acontecendo em Guinea e em outras partes. Então, a quarta opção que tem que ver com a eliminação das pessoas que trabalham... É a dizer, a quarta tem que ver com a eliminação física. É a dizer, que as pessoas que trabalham em Guinea, em Caterra, na sociedade civil, pessoas que são defensoras, artistas, dirigentes, por exemplo, como Alfredo Kembe, não se morrem na maioria de maneira física com um arma na cabeça. Se morrem através da asfixia econômica, se morrem através do encarcelamento, porque não saem da prisão como entrar. Se morrem de diferente maneira, mas é morte psicológica, se morrem do aislamiento, se morrem de soledade, porque em Guinea, quando você está trabalhando em temas de direitos humanos, o governo te cataloga como um opositor, como uma pessoa que quer derrubá-los do poder, e em Guinea ninguém quer relacionar-se com uma pessoa assim, desde a sua mãe, seu primo, seu tio, seu irmão, e essa é a razão por que muita gente defensora de Guinea está soltera, ou esse matrimônio que realmente não funciona, então, todo isso, esse panorama de ONGs que na prática está sem funcionar, termina criando um entorno em que existe uma sociedade civil testimonial que na prática não tem um funcionamento e não pode mudar nada, porque primeiro estamos trabalhando em um entorno hostil, que é o entorno de uma ditadura, um regime de ditatorial, mas também temos que responder a uma Europa que não se tome nada mal, a uma Europa que realmente tem feito umas normas para a recepção de fundos que não permitem essas normas que a gente que está trabalhando no campo possa trabalhar de maneira livre, e é bastante precário. agora, duas coisas são as últimas que queria tocar, a primeira é que Guinea passou por um período especial depois da pandemia e depois do acidente entre comillas que se produjo em Bata, a explosão de Bata, no caso de acidente, que eu não acho que tenha sido um acidente, coincide em dois processos, o primeiro processo tem que ver com a consolidação da fundação Constancia Mangue, que eu não acho que seja uma fundação, mas, e aí a cara pessoa com sua ideia, e a entronização de Tiorín. A que me refiro com isso? Me refiro com isso a que quando se produz a explosão de Bata, se cancelam todos os voos, todas as días de comunicação com a região continental. A única entidade que começa desde então a canalizar tudo o que fazem todas as ONGs de Guinea e a da fundação, desde então, está absorvendo todas as entidades da sociedade civil. Agora mesmo, para poder ter legitimidade em Guinea como organização, tens que passar por a fundação Constância Mangue. As ONGs que sigam resistindo a não passar por o mesmo, estão trabalhando em uma circunção de supervivência. A maioria está ao borde do colapso ou do acesso a essa fundação. E, também, desde então, grande parte das ONGs que recebem dinheiro estão sendo acosadas por poderes públicos. Por exemplo, se a Embajada de França ou a americana ou uma entidade do exterior financia um projeto, o Ministro do Interior pede um porcentagem do dinheiro. Se tem dois ou três para que você trabalha, senão não vai trabalhar. Isso está acontecendo na Guinéa ecuatorial. Agora, parte do mundo trabalha um tema que não quer saber o governo, não quer saber o regime, não quer saber os partidos políticos da oposição, a sociedade não está por a labor. De tal forma que, apesar de essas dificuldades de intolerância de parte do poder público, de parte de que estamos trabalhando em temas de saúde, de educación, de acompanhamento, de denuncia, porque há muita instituição jurídica, estamos trabalhando em muitas coisas. Realmente, eu creo que por solidariedade, por empatía, é importante que as instituições financieras tenham em conta as especificidades de Gine Ecuatorial, porque Gine Ecuatorial não é um país normal, Gine Ecuatorial é um país que saiu dos canais internacionais, para poder trabalhar na sociedade civil gine ecuatoriana, se necessita muito coragem e demasiada energia que derrochar, porque as coisas não estão indo bem. Agora, nessa situação, como disse Tutu, não só está a sociedade civil gineucatoriana, também estão todos os poderes, nenhum poder em Gine funciona, nem o executivo funciona, nem o legislativo não, nem o judicial, nem o mediático, nem o funcionam, só funciona uma família que está dizendo o que tem que fazer, de tal forma que a nível de transparência, a nível de corrupção, eu acho que Gine precisa de um estudo conciso, porque as coisas não estão bem, não posso centrar-me agora em identificar o que acontece com a lei de associações, porque se não está avançando em casos pontuais, como uma denúncia, não se vai reformar uma lei. Não sei se passou sobre os 10 minutos. Olá? Eu acho que estás bem, Meli. Se pode, Lucas, no chat, há clarificado para a gente, quando a Meli fala da fundação, a que ela se refere? Isso é uma ONG criada por a primeira dama, a esposa de Obiang, e quando fala de Teodorin, é o filho do presidente. Mas, obrigada, Meli. Acho que estamos entre os 10 minutos. Ok, obrigada. Obrigada, Meli. Tuto, queres acrescentar algo ou estás bem para... Não, estou bem, que não acusem a Gine de falar muito. Ok. Gracias. E assim sendo, vamos passar já para o Brasil. Temos connosco o Bruno Brandão, que é o diretor executivo dos nossos colegas do capítulo nacional brasileiro da Transparency International e também, desde há poucas semanas, board member da Transparency International. Bruno. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, queridos colegas, queridas colegas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a iniciativa e todo o esforço dos colegas que lideram a iniciativa da Rede Gov. esse é um projeto que nós sonhamos há muitos anos de unir nossas sociedades civis, nossas organizações, no nosso universo lusófono. Vejo aqui o antigo colega João Paulo Batalha, a gente conversou muito sobre essa aproximação e hoje ver isso se tornando realidade é uma grande felicidade, uma alegria, uma realização importante. Então, agradecer e parabenizar a todo mundo que está se esforçando para levar adiante esse projeto. Eu gostaria de começar a minha exposição fazendo um breve relato de dois casos, duas histórias muito breves, mas que ilustram um argumento que eu acho importante para a discussão sobre os vínculos entre corrupção e direitos humanos. E um deles sai do nosso universo lusófono, sai do Brasil e do universo lusófono e veio de uma visita, eu tomei conhecimento dessa história, uma das visitas ao secretariado da Transparência Internacional em Berlim, na Alemanha, e visitando o Museu da Gestapo, a antiga sede da Polícia Secreta e Polícia Política do regime nazista, as ruínas da sede da Gestapo hoje são um museu, a topografia do terror que conta a história da ascensão e queda do regime nazista na Alemanha. E um dos primeiros tópens explicativos da história conta um episódio de corrupção, um episódio de corrupção na prefeitura de Berlim, em que, em 1929, o prefeito Gustav Boss de Berlim foi acusado de se envolver no esquema de compras superfaturadas de uniformes para funcionários da prefeitura, fornecidas por uma empresa que tinha um monopólio de fornecimento através de suborno e essa empresa era propriedade de três irmãos judeus, irmãos Klarek, e, a partir desse episódio, o movimento nazista alavancou uma grande campanha anticorrupção associada ao antissemitismo e conseguiram, através dessa campanha e a comoção desse escândalo de corrupção, eleger os seus primeiros parlamentares na Câmara Municipal de Berlim. Foi a primeira vez que o Partido Nazista teve sucesso nessas eleições através de uma campanha anticorrupção, associada a toda a sua agenda autoritária e antissemita. E a segunda história, aí já aproximando da nossa realidade, é uma história do Brasil, no dia de amanhã, no dia 13 de dezembro, o Brasil, ele completa, nós completamos aqui 55 anos do ato institucional número 5, o famoso AI-5, foi um ato da ditadura militar que tomou o poder em um golpe em 1964. Em 1968, através do ato institucional número 5, o regime se brutalizou e suspendeu os direitos políticos e se deu a liberdade de suspensão de direitos políticos e várias outras medidas autoritárias a partir desse ato no dia 13 de dezembro de 1968. Então, lembrando dessa data e desse ato trágico na nossa história, lembrando que no primeiro parágrafo do AI-5 vinha a menção da luta contra a corrupção, uma das principais justificativas para a supressão de direitos e o agravamento do regime autoritário no Brasil, ditatorial. Então, essa era a primeira reflexão que eu queria trazer, que não é só a corrupção que gera violação de direitos humanos, mas também a luta contra a corrupção, muitas vezes, ela é sequestrada para promover projetos autoritários, projetos de supressão de direitos. E o que eu queria relatar tem muito a ver com essa lógica a partir dessa trajetória que o Brasil superou nesse período de ditadura militar que eu mencionei. a finalização legal desse período foi com a promulgação da Constituição de 1988. Tivemos eleições, o fim do regime militar no início dos anos 80, mas foi só a partir da Constituição de 88 que o Brasil normalizou a sua democracia institucionalmente reinstalada a partir dessa Constituição. e a Constituição chamada Constituição Cidadã ela trouxe inovações muito importantes para o fortalecimento da participação social, do fortalecimento das organizações da sociedade civil e durante esse período dos anos 90 até o início dos anos 2000 foi um período de muita ascensão e progresso da sociedade civil naquele período muito ligada à proteção ambiental a pauta da proteção da Amazônia com projeção internacional e também dos direitos humanos a partir da experiência da ditadura militar e das violações sistemáticas naquele período aos direitos humanos então foi um período de muito fortalecimento da sociedade civil e a partir do governo do governo Lula Luiz Inácio Lula da Silva no início dos anos 2000 isso ainda toma mais projeção e prioridade foi um período onde houve também muita abertura de novos espaços de participação social de democracia deliberativa e participativa foi inventado no Brasil o orçamento participativo e tantas outras novidades conselhos de políticas públicas com participação do setor privado do setor público e da sociedade civil em todas as áreas de políticas públicas então foi um período de avanço democrático importante mas em paralelo também foi um período de avanço das instituições na sua capacidade de combate à corrupção o Ministério Público e o Judiciário de uma forma geral ganharam autonomia ganharam capacidade técnica e fortalecimento de outras instituições como a Controladoria Geral da União um órgão de controle interno a Polícia Federal esse período foi inclusive nos governos do PT do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula e da Dilma e houve um fortalecimento dessa capacidade de combate à corrupção até que não por acaso e não do vácuo mas de um longo progresso legal institucional e social surgiram as grandes operações anticorrupção a partir de 2014 a operação Lava Jato que foi o maior marco dessas operações a maior operação anticorrupção na história do Brasil e uma das maiores da história mundial talvez só com paralelo às mãos limpas a Manipulite na Itália nos anos 90 e essa operação ela foi capaz de pela primeira vez alcançar os mais altos níveis do poder econômico poder político no Brasil e alcançou o próprio governo paradoxalmente um governo que fez muito pelo fortalecimento a luta contra a corrupção e a participação social ele também estava envolvido em grandes esquemas de corrupção e esse fortalecimento das instituições mirou o próprio governo no período o governo do PT e um dos alvos dessa operação foi o ex-presidente Lula agora o presidente Lula o atual e entre outras várias lideranças de vários partidos e vários também empresários de muito poder no país mas essa operação não só foi marcada pelo sucesso obviamente também por seus equívocos excessos mas principalmente gerou um efeito altamente desestabilizador no ambiente político no nosso sistema político porque ela basicamente alcançou todos os partidos políticos as principais lideranças e nesse vácuo nessa disrupção total do sistema político uma nova força populista autoritária surgiu e conseguiu sequestrar o discurso anticorrupção que foi o movimento bolsonarista liderado pelo Jair Bolsonaro e que conseguiu se eleger com um discurso anticorrupção apesar de não ter nenhum lastro nenhum histórico de qualquer avanço qualquer proposta qualquer ação anticorrupção em sua longa carreira como um obscuro parlamentar mas logrou alcançar o poder foi eleito presidente mas dois meses antes de tomar posse um grande escândalo de corrupção foi revelado na sua família de desvios de dinheiro dos seus gabinetes parlamentares a família de Bolsonaro quase toda ela membro de parlamentos locais e o congresso nacional e foi revelado dois meses antes esse grande esquema com uma montanha de provas contra a família e o próprio presidente da república então o presidente toma posse empenhado em primeiro lugar em se blindar em garantir impunidade e para isso ele começa a destruir as instituições de controle de combate à corrupção e uma delas o pilar jurídico ele acaba com a autonomia do ministério público da procuradoria geral da república com o procurador geral absolutamente submisso ao presidente e à classe política ele neutraliza o accountability político comprando o congresso nacional com um grande esquema de corrupção institucionalizada com o chamado orçamento secreto bilhões de reais veiculados para garantir impunidade e evitar pedir um processo de impeachment e muito importante aqui na nossa conversa ele tenta de todas as formas neutralizar o controle social e acaba fechando espaços de participação social perseguindo organizações da sociedade civil atacando sistematicamente jornalistas principalmente jornalistas investigativos principalmente jornalistas mulheres e reduzindo drasticamente o acesso à informação e os direitos de transparência e acesso à informação o Brasil já era um país com graves índices de violência contra ativistas principalmente ativistas de direitos humanos e ambientalistas pelas dimensões do nosso país e as regiões afastadas dos grandes centros onde existe uma grande ausência do Estado ali a violência é sistemática contra os ativistas contra a sociedade civil e nesse período de Bolsonaro esses números explodem porque essas milícias locais essas forças locais elas se sentem ainda mais empoderadas e garantia de impunidade para atacar violentamente esses ativistas então a sociedade civil de base ela sofre também uma grande onda de violência nesse período e esse período trágico desses quatro anos foram marcados então por um aumento gravíssimo da violência policial da letalidade policial das violências contra a sociedade civil e do fechamento dos espaços de participação social e tudo isso a partir de um discurso anticorrupção um sequestro uma uma apropriação dessa pauta por esse grupo autoritário e a partir de então das eleições de 2022 o Brasil conseguiu encerrar esse ciclo com a derrota do Bolsonaro e a alternativa que se viu possível era o retorno de um velho presidente mas com graves problemas de corrupção que se livrou das suas condenações em questões controversas mas que inegavelmente tinha credenciais muito mais democráticas apesar dos dos graves casos de corrupção e hoje nós vivemos nós estamos encerrando o primeiro ano desse terceiro mandato do presidente Lula em que a agenda anticorrupção ela se vê muito abandonada não é algo que nós estamos enxergando uma recuperação embora outros espaços venham sendo recuperados a participação vem sendo recuperada o respeito em geral as organizações as diretrizes para transparência estão sendo recuperadas mas talvez o desafio maior de todos seja a independência do poder judiciário parece ser que essa é uma linha que a classe política e não só o atual governo não quer voltar ela não quer recuperar a independência do poder judiciário porque é muito mais cômodo muito mais seguro o ministério público subjugado uma procuradoria geral omissa não só para o atual governo mas para toda a grande parte do congresso então Lula nomeou seu próprio advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal nomeou um procurador geral recentemente por uma escolha política e infelizmente as boas práticas que o seu próprio governo adotou no início dos anos 2000 hoje ele não não segue a mesma linha ele vem seguindo uma linha parece que adotando os mesmos baixos padrões do governo anterior no que diz respeito à independência do poder judiciário ainda que pese outros avanços inegáveis remediação de problemas graves aqui é uma barreira que nos preocupa muito é a barreira sobre a recuperação da independência do poder judiciário e nesse aspecto afeta também a sociedade civil porque é onde a sociedade civil pode ver garantidos seus direitos através da judicialização através da proteção legal e nos preocupa muito e hoje nós vemos organizações que não são organizações próximas ao governo organizações que cumprem seu papel crítico ainda sendo alvo de intimidação judicial de assédio judicial inclusive por empresas privadas empresas denunciadas por corrupção a própria transparência internacional vem sendo alvo de campanhas de informatória e assédio judicial inclusive por empresas privadas denunciadas por corrupção eu me solidariei queria expressar concluindo minha solidariedade a todos os colegas ativistas nos países aqui reunidos sei que estão expostos a contextos de talvez ainda maior violência muito provavelmente mas acho que nós temos uma compreensão em comum sobre desafios que em diferentes escalas nós temos que priorizar e atacar como ativistas anticorrupção como ativistas de direitos humanos que é a redução do espaço cívico e as tentativas de calar as vozes críticas e reprimir a sociedade civil muito obrigado e parabéns outra vez colegas pela iniciativa Obrigada Bruno pela magnífica exposição e por nos daremos uma visão sobre o Brasil que nem sempre é conhecido em Portugal eu gostava antes de passar a palavra ao João Paulo Batalha fazer um apontamento sobre aquilo que foi dito eu acho na generalidade por toda a gente a importância do Estado de Direito a importância da independência do sistema judicial como garante da defesa do bem comum do combate à corrupção e dos direitos humanos e acho que isso é crítico em todas as localizações da lusofonia mas do mundo em global e digo isto antes de passar a palavra ao João Paulo Batalha porque também nós em Portugal os ativistas sobretudo ativistas anti-corrupção mas também de outros domínios se vêem abraços muitas vezes com aquilo que nós chamamos litigância retaliatória ou seja a utilização do sistema jurídico e do sistema judicial para mitigar o nosso espaço de intervenção cívica para limitar a nossa liberdade de expressão e de intervenção e isso é comum a uma série a uma série de países mas o João Paulo vai melhor do que ninguém explicar o que tem acontecido no contexto de trabalho da frente cívica João a palavra é tua Olá muito obrigado boa tarde a todas boa tarde a todos muito obrigado à Transparência Internacional Portugal pelo convite e à Karina e à Karina não só pelo convite mas pelo esforço que tem feito na dinamização desta rede GOV que o Bruno dizia há pouco e é verdade ainda me lembro também de termos começado estas discussões mas de facto o grande trabalho pelo menos aqui do lado português foi feito pela Karina Carvalho e estou-lhe grato por isso e é um trabalho importante porque o combate à corrupção e a união dos esforços no espaço dos países de língua portuguesa tal como esta discussão que nós estamos aqui a ter é fundamental porque o ambiente social em cada um destes países está ligado entre si e está ligado ao que acontece nos outros partidos e isto é fácil dizer sobretudo para quem como nós trabalha questões de combate à corrupção porque o próprio fenómeno da corrupção ultrapassa as fronteiras e há demasiadas ligações sujas entre os nossos países em muitos casos de corrupção e em muitas elites políticas e económicas completamente extrativas posso dizer pelo menos dois exemplos para não me alongar demasiado as ligações umbilicais entre o sistema político e económico português e angolano ficaram bem demonstradas no escândalo dos Luanda Leaks com os negócios de Isabel dos Santos que foi filha como sabemos do presidente José Eduardo dos Santos durante muitos anos presidente de Angola e que percebemos não só a forma como ela acumulou uma riqueza colossal a partir da rapina dos bens de Angola e do povo angolano como Portugal se organizou para ser digamos o back office dessa corrupção o facilitador dessa corrupção o branqueador desse dinheiro o criador das ficções jurídicas ou até das ficções de relações públicas para criar a respeitabilidade jurídica e pública de Isabel dos Santos como uma empresária de sucesso portanto há uma relação umbilical entre a corrupção nos nossos países o Bruno falou da Lava Jato e na Lava Jato e noutros casos conexos vimos aqui do ponto de vista deste lado do oceano do ponto de vista português muitas menções nomeadamente ao Banco Espírito Santo que há um escândalo de corrupção também aqui em Portugal mas que esteve ligada a muitos casos de corrupção no Brasil nomeadamente o mensalão de sobornos a deputados muito dinheiro passava pelo Banco Espírito Santo também em negócios na Venezuela com patrocínio de José Sócrates primeiro-ministro da altura que tinha como assessor económico o chefe de gabinete do atual primeiro-ministro que foi detido e teve que se demitir num escândalo que chegou a provocar a queda do governo português exatamente por suspeitas de negócios de corrupção para quem não nos acompanha a partir de Portugal em Portugal já toda a gente viu isto mas para quem não nos acompanha a partir de Portugal o chefe de gabinete do primeiro-ministro foi apanhado aqui há semanas com mais de 75 quase 76 mil euros em dinheiro vivo no seu gabinete e era já há vários anos o organizador de negócios de José Sócrates um primeiro-ministro ex-primeiro-ministro também ele suspeito de corrupção e portanto o combate à corrupção em qualquer um dos nossos países não se faz sem o combate à corrupção em todos os outros e Portugal provavelmente tem aqui uma responsabilidade maior porque enfim sem querer entrar aqui em sociologia histórica e política continua a ter um papel digamos pós-colonial de organizador de muita da exploração e da opressão em muitos países e portanto não só o combate à corrupção é fundamental ser feito em paralelo como as ameaças ao espaço da sociedade civil também têm que ser combatidas em paralelo e também acontecem em paralelo eu escrevi há pouco exatamente a promover esta sessão que provavelmente seria o orador menos deprimente de todos porque em comparação com a situação da sociedade civil nos países que vimos expostos agora Portugal vive uma situação muito mais tranquila embora ouvindo agora o que o Bruno Brandão acabou de falar sobre a história recente do Brasil eu não consigo deixar de ser assaltado pela suspeita de que o Bruno provavelmente pode estar a contar o futuro próximo de Portugal e portanto a história recente do Brasil pode corresponder ao futuro próximo de Portugal precisamente num contexto em que Portugal se prepara para eleições antecipadas por causa de um governo que caiu por causa de suspeitas de corrupção e em que vislumbramos também o avanço destas forças antidemocráticas que capturam o combate à corrupção como tema eleitoral quando o seu único propósito é assaltar o poder para se servirem da mesma máquina de corrupção e até aprofundarem a mesma máquina de corrupção daquilo que nós ouvimos dos nossos colegas de luta há muita coisa diferente mas também há muita coisa de comum e fazendo a passagem para a realidade portuguesa há problemas que nós felizmente não temos e há outros que nós temos com várias cambiantes houve aqui essencialmente relatos de situações de repressão e de ameaça física até com o risco de vida dos ativistas em praticamente todos os países e isso felizmente não existe em Portugal mas existe a outra componente que também foi relatada que é o uso e o abuso da lei quer através dos tribunais não independentes quer através dos próprios processos legislativos para virar a lei contra os ativistas e contra a sociedade civil e isto corresponde à mesma pulsão que também existe em Portugal e que existe nos outros países de concentração de poder de limitação do debate público e de controlo de redução do pluralismo da discussão pública através da redução do pluralismo e da captura ou do condicionamento da sociedade civil e isto é transversal quer seja através de legislação criada supostamente para combater branqueamento de capitais e terrorismo ou que é uma discussão que se começa a fazer na Europa e que tem contornos potencialmente muito perigosos através de legislação de combate ao ódio permitirmos aos governos interpretações tão extensivas do que é discurso de ódio ou discurso discriminatório que acabamos a limitar a liberdade de expressão e como a Karina fez menção o uso da legislação para bloquear a liberdade de expressão há outros desafios que o Bruno também falou nomeadamente de acesso à informação portanto mesmo em regimes livres como o português onde um ativista não teme não tem que temer e não teme pela sua segurança física ou pela sua segurança pela sua vida ou pela vida da sua família isso no contexto europeu felizmente não acontece mas de facto não conseguimos fazer bons escrutínios públicos se tivermos dificuldades no acesso à informação esse problema é transversal a todos os países seguramente o problema da da captura do combate à corrupção ou do próprio discurso de direitos humanos e a partidarização desse debate é um problema e é um problema que vem quer dos partidos extremistas no caso português o Chega é o mais destacado que se apropriam do tema como o Bruno Brandão estava a dizer quer do ponto de vista dos partidos centristas centrais habituados a exercer o poder que no caso português são os partidos de centro-direita e centro-esquerda o PSD e o PS que no corolário de muitos anos em recusar-se a combater a corrupção a permitir que ela se desenvolvesse e ganhasse dimensão são eles próprios agora a fazer a partidarização do discurso contra a corrupção associando ou tentando associar qualquer ativista anticorrupção a estes movimentos extremistas ou seja tentando retornar o debate público sobre a corrupção àquilo que era no contexto português nos anos 80 um tabu e portanto tentar criar um ambiente na sociedade civil em que não se pode falar de corrupção porque falar de corrupção é dar força aos aos poderes antidemocráticos e portanto é uma tentativa de fazer um pacto coletivo para que a sociedade esconda a cabeça na areia como a avestruz para que os mesmos que sempre traficaram na corrupção possam continuar a fazê-lo e esse discurso está tão disseminado e tão estruturado politicamente que começamos a ver também em Portugal o mesmo que o Bruno expôs em relação ao passado recente do Brasil que é uma discussão política assumida sobre a autonomia do poder judicial e a utilidade da captura do Ministério Público e portanto ouvindo em sequência as várias intervenções dos nossos colegas ativistas dos vários países poderíamos pensar que as condições de pluralismo e de qualidade da democracia são uma espécie de reta e há alguns países que vão mais atrás nessa reta e outros que vão mais à frente na verdade não é uma reta é uma estrada com muitas curvas com muitas meias voltas e arrisca-se a ser um labirinto capaz de muitos retrocessos e isso é útil nós percebermos porque mesmo um país como Portugal que tem menos ameaças diretas e não tem ameaças digamos pessoais imediatas aos ativistas está num risco de retrocesso não só no combate à corrupção mas no respeito pelo pluralismo e na promoção do pluralismo da sociedade civil e portanto isto é uma questão que não só nos diz respeito a nós ativistas até do ponto de vista da nossa defesa mas é uma questão crucial de qualidade da democracia que tem que ser central na discussão de todos os cidadãos e de facto isto é mais urgente porque não são só desvios à lei e abusos de poder que materializam estes ataques é como dizia há pouco a captura da própria lei para criar uma legalidade hostil à sociedade civil uma legalidade hostil à democracia vimos nos casos de Angola e Moçambique as referências a novas leis de controle das organizações da sociedade civil isso felizmente não acontece em Portugal mas o que acontece muito em Portugal é como a Carina Carvalho fez menção a litigância retaliatória o Bruno também fez menção a isso no caso brasileiro a litigância retaliatória contra vozes da sociedade civil contra jornalistas contra ativistas contra ONGs e isso é um problema crescente não só em Portugal mas no contexto europeu de tal maneira que neste momento nestes dias nestas semanas presumo que até ao final do ano está a ser encerrado na União Europeia um processo legislativo para exatamente criar uma lei de dissuação dessa litigância retaliatória portanto dessa litigância inútil sem mérito e que pretende apenas amedrontar e condicionar os ativistas da sociedade civil mas enquanto essa legislação não sai e depois como sendo legislação europeia terá de ser transposta para os vários países da União Europeia continuamos a ter esse problema e em Portugal esse problema é um problema sério porque em Portugal como julgo até que na maioria dos países que estão representados nesta discussão a difamação é um crime um crime contra a honra nós em Portugal apesar de felizmente não darmos grande utilidade a essa lei também criminalizamos as injúrias ao Presidente da República ao Chefe de Estado quando são precisamente os principais tentores do poder público os responsáveis políticos do Governo do Executivo os parlamentares no caso português o próprio Chefe de Estado que não tem poder executivo que têm de estar mais expostos à crítica e portanto não só criminalizamos a difamação portanto é muito fácil e barato arrastar um ativista para ter de se defender numa investigação ou até numa acusação por difamação como continuamos em muitos aspectos a valorizar esse subjetivo direito à honra em detrimento do direito à participação cívica e à liberdade de expressão e portanto pronto eu para não me alongar mais conto só um caso exemplificativo dessa litigância retaliatória e do custo que tem e é um caso interessante porque é mais uma vez a manifestação destas lógicas transnacionais de corrupção de abuso de cumplicidade entre poderes a manifestarem-se vários processos que a Frente Cívica tem acompanhado e nós como associação temos também participado neste trabalho com um conjunto de organizações europeias para criar esta diretiva anti-litigância retaliatória anti-litigância estratégica contra a participação pública e temos acompanhado vários casos até porque enfim eu pessoalmente tenho estado livre disso mas o presidente da Frente Cívica o doutor Paulo Moraes é um cliente habitual dos tribunais portugueses em processos que lhe são movidos por difamação como retaliação por críticas que faz e precisamente esta semana aliás na semana passada mais concretamente foi conhecida a sentença de um caso que se concluiu no Porto e que é um de três casos idênticos que são um excelente exemplo desta litigância retaliatória e que são processos judiciais três dois processos judiciais em Lisboa um na Grande Lisboa no Tribunal de Sintra e outro no Porto e um terceiro processo movido na Alemanha por por um advogado professor de direito angolano Burnito de Sousa que foi vice-presidente de Angola e que veio litigar por três vezes em três jurisdições diferentes duas em Portugal uma em Angola pessoas que criticaram uma história antiga conhecida de todos em Angola que foi o casamento da sua filha Nau Lila Diogo que se casou salvo erro em 2015 ou 2016 num casamento portanto quando Burnito de Sousa ainda não era vice-presidente mas já era há vários anos ministro do governo angolano e casou a sua filha num casamento faustoso em que se gastaram 200 mil dólares investidos para ela para a noiva e para convidadas da cerimónia e essa informação foi conhecida porque a própria Nau Lila Diogo se fez filmar numa boutique de alta cultura em Nova Iorque para um programa um reality show que passa em vários países que se chama Say Yes to the Dress e portanto há um reality show centrado naquela loja de vestidos onde meninas ricas vão comprar vestidos de noiva e num dos episódios Nau Lila Diogo e a sua mãe e a damas de honor e familiares são as estrelas do episódio em que são filmadas a experimentar os vestidos e a provar os vestidos e os acessórios e o somatório de tudo isso exposto no episódio são 200 mil dólares em vestidos num país com a situação de pobreza generalizada de Angola isto é uma aberração completa e portanto houve várias críticas como são naturais e evidentes a esse comportamento uma crítica foi feita por um jornalista inglês que escreveu um livro que foi traduzido pelo português como O País do Dinheiro em que conta vários casos de abuso de elites políticas e económicas e conta este episódio da compra dos vestidos da filha de Burnito de Sousa e outro ativista o meu amigo e colega da Frente Cívica Paulo Moraes em ocasiões diferentes falaram deste caso e portanto Burnito de Sousa processou o autor do livro o jornalista inglês Oliver Bullow aqui em Portugal processou o autor do livro na Alemanha e portanto este jornalista britânico teve de ir à Alemanha teve de vir a Lisboa defender-se nem propriamente do livro que ele escreveu mas das traduções alemã e portuguesa do livro que ele escreveu duas línguas que ele nem sequer fala e portanto nem sequer sabe exatamente se a tradução está fiel ou não está mas foi obrigado arrastado para os tribunais para se vir defender e o Paulo Moraes por ter comentado o assunto em entrevistas na imprensa e nas redes sociais também foi obrigado a defender-se de acusações de difamação no Porto acusações no caso português foram primeiro acusações criminais que depois as autoridades portuguesas não acompanharam portanto o Ministério Público português não achou que se tivesse cometido crimes de difamação e portanto não fez essa acusação Brunito de Sousa faz uma acusação particular obrigando as pessoas a ir a tribunal defender-se depois faz acusação criminal faz um processo cível portanto pedindo no caso de Paulo Moraes 250 mil euros de indenização por ter falado do casamento da sua filha estes casos não têm o menor a menor base jurídica são um exemplo claríssimo de litigância de má fé o processo na Alemanha foi portanto Brunito de Sousa perdeu o processo na Alemanha perdeu o processo português contra Paulo Moraes ainda não há a sentença do processo português contra o Oliver Bullow e a sua editora em Portugal mas isto cumpre todas as definições de litigância retaliatória em que o objetivo é pressionar as pessoas ao silêncio obrigar os ativistas a terem custos jurídicos e às vezes até psicológicos brutais e exibir o poder de pôr a máquina do Estado a trabalhar contra os seus próprios cidadãos e portanto esta litigância retaliatória é uma forma mais sofisticada simplesmente fazermos uma lei a boicotar organizações não-governamentais mas é um exemplo de como este poder corrupto sofisticado que alia elites económicas e elites políticas está a procurar voltar-se contra os seus próprios cidadãos e portanto quando nós temos esta discussão que estamos hoje a ter e agradeço mais uma vez o convite até pela oportunidade de ouvir gente que conheço e que admiro gente que ainda não conhecia e que também admiro não estamos apenas a falar da nossa tranquilidade ou do nosso conforto enquanto ativistas ou da facilidade ou da dificuldade de fazermos o nosso trabalho estamos a falar do risco objetivo de os responsáveis políticos e as elites económicas que dominam as nossas democracias ou em alguns dos nossos casos nem democracias se pode falar nem de democracias se pode falar se voltarem contra os cidadãos e usarem a máquina do Estado contra os cidadãos e portanto quer estejamos a falar de combate à corrupção quer estejamos a falar de ativismo de direitos humanos estamos sempre a falar de problemas que só se resolvem com mais democracia e não com menos e portanto esta captura do direito a partidarização extremada associada a campanhas de desinformação sobre os ativistas são mecanismos nem todos estão a ser protagonizados pelos extremistas vários estão a ser protagonizados pelos supostos centristas e são uma ameaça partilhada nestes nossos países que estão aqui representados mais grave e com o maior risco em vários outros países ou em todos os outros países que não Portugal pelo comparativo que acabámos de ouvir mas que nós temos que trabalhar em conjunto e derrotar em conjunto e também por isso faço aqui a manifestação da minha disponibilidade para continuarmos esta luta em conjunto e faço tal como o Bruno com a expressão da minha enorme admiração e inteira solidariedade com todos aqueles que me antecederam e que sofrem na pele muito mais do que eu preciso de sofrer para fazerem ainda melhor do que eu faço o mesmo trabalho em que me envolvo aqui em Portugal obrigado Obrigada João Paulo nós temos cerca de 15 minutos mais 15-20 minutos para intervenções da audiência eu se calhar pedi a quem quiser intervir que ponha o braço o braço no ar alguém que queira fazer uma uma questão enquanto isso temos também participações no Facebook e eu começava já com a primeira pergunta para o João Malavindel ou seja se a Assembleia Nacional de Angola aprovar a lei quais são os mecanismos que as ONGs angolanas irão fazer para ultrapassar essa lei João já te passo depois a ti João João estás on? Sim Sim ouviste a pergunta que fiz? Basicamente a pergunta que vem do Facebook do Ozeias Manbo é se a Assembleia Nacional aprovar a lei como é que como é que como é que as organizações da sociedade civil em Angola pensam contornar esse 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 obstáculo ou seja explicar-se um pouco mais quais são as possibilidades de bloquear aquilo que se passa em Angola atualmente? Bom obrigado pela questão assim da forma muito telegráfica não é? dizer que nós como organizações não é? Vamos digamos assim nos organizar não é? Passa aqui o prionismo e recorrer não é? às instituições de direito não é? e nós estamos a falar por exemplo da Assembleia aprovou e depois tem o Tribunal Constitucional que é um órgão de soberania não é? que tem essa responsabilidade de garantir ou seja quando há questão de violação da própria Constituição então o Tribunal Constitucional ela é acionada para poder digamos assim aferir até que ponto esta lei não é? viola os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e esta lei não precisa ser jurista não precisa ser ela é óbvio não é? relativamente a questão da violação da própria Constituição e isso é a nível local e a nível internacional não é? vamos continuar também a apelar a comunidade internacional no sentido de olhar não é? para aquilo que se passa realmente em Angola e por outro lado também mobilizar os cidadãos não é? porque isso tem muito a ver com aquilo que é a dignidade da pessoa humana a liberdade de expressão e tudo mais não é? criar essa corrente positiva internamente no sentido de todos nos unirmos para combater não é? essa ditadura que se quer impor a nível da a nível do exercício do da cidadania em Angola Obrigada João passo a palavra a Laura Macedo Boa tarde a todos eu eu estou muito satisfeita por estar aqui neste grupo por pertencer a esta a esta rede digamos não tenho tido a última o último encontro eu falhei mas queria só aqui deixar que com relação à à corrupção e aos sistemas que nós aqui em Angola vivemos no sistema político quer o sistema e o sistema judicial que não são favoráveis à atuação de cidadãos enquanto sociedade civil fiquei satisfeita de ouvir falar sobre os casos que ligam Angola embora por alto tanto a Portugal como ao ao Brasil nós temos uma série de problemas porque temos nestes países temos estes países como receptores dos frutos da nossa corrupção são os mais visíveis talvez por conta da facilidade na língua a facilidade da comunicação nós temos vemos tanto Portugal como o Brasil como receptores de dinheiros obtidos ilicitamente em Angola quer por membros do governo não quer para os seus familiares quanto aos colegas da Guiné Equatorial eu queria mais uma vez desejar eu queria desejar-vos força sei que a vossa luta é grande vocês nem sequer têm hipótese de poder circular livremente no vosso país e então acho que estamos aqui para vos apoiar aquilo que for possível Moçambique é como está estão a lutar com as autarquias com os resultados eleitorais e espero que ganhe a verdade e o cidadão obrigado obrigada Laura pelo teu input também eu se calhar aproveitava um bocadinho esta intervenção da Laura cedo sobretudo relativamente à Guiné Equatorial para colocar mais duas questões uma questão em particular ao Tuto e à Melibea Lucas se eu precisar de ajuda ajudas-me na tradução por favor mas uma das coisas que a Melibea disse foi da dificuldade que existe em haver atividade de organizações da sociedade civil e de ativistas que não sejam gongos ou seja que não tenham uma ligação estreita com o regime da Guiné Equatorial e que por vezes as organizações que apoiam a Guiné Equatorial ou apoiam a sociedade civil na Guiné Equatorial como a Comissão Europeia e outras que não têm presente essa realidade nós temos a correr um projeto atua na Guiné Equatorial temos dois parceiros locais percebemos a dificuldade que é trabalhar em Bata mas se pudessem dar alguma sugestão de como estas entidades inclusivamente outras organizações da sociedade civil por exemplo em Portugal que trabalham na área da cooperação para o desenvolvimento quais seriam as sugestões que vocês dariam para garantir que o dinheiro que é angariado através destas organizações internacionais chega de facto à sociedade civil a quem precisa e como é que vocês veem isto no geral Tuto em meu Ibéia Lucas Lucas I can I can tell you Tuto the question was about the no I understood the question the problem is I'm driving so I would rather have Lucas or I'm in a car so I would rather have Lucas Can you repeat the question sorry so how do you see how do you see how do you think we can pressure you know the international community and also to brief our colleagues regarding you know the gongos and what Malibé told us about the fact that the money is not getting to the ones that can actually make a difference and how could we better showcase the situation outside the country ok si Malibé es simplemente referente a las cuestiones que has planteado ¿no? ¿qué recomendaciones tendrías sobre cómo mejorar la situación específicamente teniendo en cuenta la situación de estas ONGs falsas que se crean y el tema de la financiación y qué se podría hacer o qué recomendarías a nivel internacional que se pudiera hacer yo recomiendo tres tres aspectos ¿no? que creo que pueden mejorar yo recomendaría en primer lugar que las leyes las normas las restricciones que se establecen para subvencionar a una entidad de la sociedad civil en Guinea Ecuatorial que se relajaran de alguna manera porque ya de por sí identificarse en Guinea Ecuatorial como activista ya es una es una paliza social y familiar que una persona va a recibir de tal forma que será muy difícil que una persona que no será difícil que una persona activista se lleve 40 mil dólares en el bolsillo porque sí es decir que la persona que da la cara en un país hostil como Guinea Ecuatorial como crisis porque realmente tienen un compromiso de tal suerte que yo creo que la Unión Europea y otros organismos podrían relajar de alguna manera no digo que en el Toro Ramón digo que nos regalen los fondos pero que relajen algunas normas que en el fondo terminan o condenándonos a no recibir fondos o depender de organizaciones paraguas o son tan duras las restricciones que terminamos no trabajando sino baja el volumen sino elaborando o justificando proyectos no sé si Lucas me entiende es decir en vez de estar trabajando en el campo nos pasamos el tiempo buscando formas de justificar para taxi ¿quién deberá facturar para taxi en Guinea por ejemplo? son tanto los justificantes que en el fondo no estamos aunque recibamos fondos con una ONG paraguas no trabajamos ya sea porque nos vigilan las ONG paraguas o ya sea porque tenemos que complacerle a la entidad que nos ha subvencionado y luego también en el momento de firmar acuerdos con Guinea en cuanto a al papel que tiene que hacer la Unión Europea en el momento de firmar acuerdos con Guinea en el momento de reunirse para temas de derechos humanos que les recuerdan que esa situación no es una cosa que se queda en Guinea que se conoce que se legisle que se pueda abrir la brecha que las ONG que están trabajando que puedan trabajar de manera regular en el sentido de que la Comisión o la Comisión se pueda legalizar son parte del mundo Locos por Cultura Somos Más que regulen su situación y otras más otras plataformas culturales que están haciendo un gran trabajo pero no pueden visibilizar porque no tienen medios para hacerlo yo creo que se puede presionar a Guinea hacer la gran cosa con Guinea la CPLP especialmente lo ha hecho y puede todavía hacer muchas cosas más por ejemplo el código penal que se terminó en un minuto el código penal que se reformó hasta hace poco en el 2022 ¿no? se hizo una reforma quedó pendiente una parte el código de justicia militar no se ha tocado y ese código de justicia militar condena a las personas a hacer la CPLP hasta seis años de prisión y les echa y les echa fuera de y les expusa del servicio militar de tal forma que quedan cosas por hacer y que creo que se pueden ir negociando en las relaciones de cooperación ¿no? y en las relaciones entre Estado y Estado Gracias María Yo creo que esta cuestión que la idea trouxe es muy interesante porque além destes doadores internacionais también existen relações de cooperación entre Estados dentro de la CPLP ¿no es? y portanto tal vez nosotros aquí por ejemplo en Portugal también podamos hacer fuerza junto a las agencias de desenvolvimiento por ejemplo de Camões o mesmo sensibilizar las empresas que trabajan en la Guinea Equatorial o que hacen negocios en la Guinea Equatorial de que es fundamental que exista este respeto pelos derechos humanos y el respeto por la sociedad civil para que ese dinero llegue al país ¿no es? portanto yo creo que hay aquí cosas que podemos también trabajar adicionalmente por hablar en dinero que llega al país yo se calhar colocava una cuestión al Baltazar Fael de Moçambique porque Baltazar yo creo que solo faltó en la tu intervención contarles un bocadillo la historia de las dívidas ocultas que todos nosotros ya conocemos pero sobre todo la presión que el CIP de Moçambique sofreu de ataque por el hecho de estar a traer para el país información sobre un proceso que estaba a ocurrir en un tribunal norteamericano Sí el escándalo de las dívidas ocultas que después el gobierno intentó retirar este nombre para no dar mayor visibilidad al caso llamaba y obligaba a televisión pública de Moçambique que es una televisión ligada al régimen a llamar de dívidas no declaradas fue una situación surgió en 2013 voy a ser muy breve para no estar aquí a contar esta historia y a presión de la sociedad civil porque el caso fue anunciado por un jornal americano ni partió de aquí ni no se sabía absolutamente de nada un jornal americano y a partir de ahí la sociedad se comenzó a intentar a entender afinal de contas lo que había sucedido y fue descubrir que era este escándalo que envolvía compra de barcos para equipamiento para protección de la costa mas que no fondo fue una situación que envolvía portanto el aparezco securitario y envolvía portanto algunas figuras del estado mozambicano como el antiguo presidente de la república Armando Gebosa y el actual presidente de la república Felipe Jacinto Inonso ahora a partir de ahí el SIP se involvieron en esta causa no sentido de procurar de alguna forma esclarecimentos o que que aconteceu y lo que motivó para que esto acontecesse es una cuestión de falta de organización del estado es una cuestión de la corrupción sistémica que acontece en Mozambique portanto procuramos saber lo que estaba a suceder en medio disto todo y a partir de ahí el SIP comenzó a hacer una campaña una campaña en el sentido de sensibilizar toda la opinión pública sensibilizar todos los segmentos de la sociedad para que ellos tanto pressionan o gobierno por un lado pero también pressionan el poder judicial por otro en el sentido de esclarecer de facto si había ya elementos investigativos si había indíces si el poder que ya estaba trabajando en este caso en el sentido de haber responsabilidad la nuestra campaña dividió en dos cosas como es que tú achas que podemos resolver esto dentro de la red se sería importante eventualmente que estas histórias extravasassem más los limites territoriais de los diferentes países que las historias de Brasil pudessem ser publicadas en Portugal que las historias de Portugal pudessem ser publicadas en Angola que lo que Baltasar habló de Moçambique pudesse ter llegado a Portugal o Angola era isso que eu queria que falasses em dois três minutos por favor Muito brevemente então em primeiro lugar reiterar aqui o elogio ao trabalho dos colegas em geral mas o caso agora em particular e muito impactante a história de luta do CIP e quero expressar minha grande admiração parabéns por esse trabalho eu queria chamar atenção sobre a relevância como João Paulo bem colocou do papel de Portugal como facilitador de processos de corrupção transnacional entre os nossos países e países terceiros o Brasil também teve um papel central na exportação de corrupção nós vimos durante uma década o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o BNDES do Brasil e se agigantou durante o governo Lula e Dilma Rousseff os governos Lula e Dilma Rousseff ele se tornou maior do que o Banco Mundial em portfólio de investimentos e altamente concentrado em determinadas empresas e determinados interesses políticos e econômicos um exemplo que eu quero dar que talvez seja mais impactante é que em uma década 80% do recurso do BNDES desse banco para fomento a exportação de serviços ele foi canalizado para uma empresa 80% do crédito em uma década esse banco gigantesco para exportação de serviços para uma empresa e essa empresa se chama Odebrecht se chamava Odebrecht agora se chama Novo Honor porque tem vergonha de usar o nome Odebrecht que é sinônimo de corrupção e então foi o Brasil com dinheiro público subsidiado com empréstimos subsidiados para exportação de corrupção para países em desenvolvimento países pobres em América Latina e na África para abrir negócios com muita corrupção para essas empresas principalmente Odebrecht mas outras também e agora eu quero chamar atenção que esse crédito ele foi fechado nos últimos governos foi suspendido mas ele está sendo reaberto agora vai reabrir essas operações de crédito vão ser retomadas e é muito importante que a sociedade civil e o jornalismo investigativo dos nossos países estejam bem informados estejam conectados para que essas informações sobre esses créditos sobre essas operações comerciais e a atuação dessas empresas e dos nossos governos esteja mais clara e circulando entre nós e o público de maneira geral eleitorado de maneira geral e a gente se coloca à disposição para isso aqui como difusor dessas informações e também de laço entre essas redes de ativistas de direitos humanos anticorrupção de jornalistas investigativos e esperamos que a rede gov ela seja um grande espaço para isso e que a Transparência Internacional Brasil possa contribuir nesse sentido e espero em breve recebê-los e recebê-las aqui em breve no ano que vem no Rio de Janeiro para talvez possamos ainda ampliar essa troca e com alegria que seja presencial outra vez muito obrigado parabéns pela excelente iniciativa importante esforço dos colegas e das colegas em geral em especial a Karine Obrigada Bruno a mim não a toda a gente que tem colaborado inclusivamente vocês neste projeto que é que é que é que é apoiado também pelo National Endowment for Democracy a minha última pergunta vai mesmo para o João Paulo Batalha porque é curioso que aquilo que acabaste de dizer Bruno eu estava em Angola a da última vez creio que esteve o nosso ainda primeiro-ministro António Costa e que anunciou nessa altura uma linha de crédito para as empresas construtoras portuguesas que estão em Angola a trabalhar com com o governo angolano em muitos projetos de infraestrutura mas que como os nossos colegas de Angola vêm dizendo e vamos também sabendo pelas notícias o João Saki que não me deixa mentir a Laura também e o Cedric que são muitas vezes não é a processos que estão incluídos da corrupção ou que pelo menos incluem incluem o favorecimento de empresas ligadas ligadas ao regime e portanto essa trajetória parece um modelo comum e eu acho que o nosso papel aqui também é para começarmos a apontar o dedo e dizer atenção que isto custa dinheiro aos contribuintes portugueses custa de facto dinheiro aos contribuintes portugueses e não é sempre uma relação win-win como muitas vezes se diz a dizer João Paulo tudo para terminar Bom já que o Bruno falou na Odebrecht e nos negócios de import export de corrupção eu relembro que nós aqui em Portugal temos um caso independente de suspeitas na licenciamento e operação de barragens em que é suspeita a empresa elétrica portuguesa a EDP mas também algumas empresas que construíram essas barragens uma delas é a Odebrecht portanto um dos países pobres para onde o Brasil superou corrupção foi Portugal também e de facto nós temos esta relação infelizmente simbiótica e aí Portugal seguramente dos vários países aqui representados é quase de certeza o que mais tem de se envergonhar não só porque manteve mas continua a alimentar estas redes de rapina até porque tipicamente quando alguém rouba tão avassaladoramente os seus próprios países não é só para poder viver com conforto nesse país é para exportar muita dessa riqueza para onde possa viver confortavelmente quando quiser ou se o rumo do seu país mudar e ele deixar de ser acolhedor e aí Portugal e Portugal integrado na União Europeia com acesso a toda a Europa é um destino muito atrativo portanto como já tínhamos dito e a Laura Macedo recordou Portugal tem sido um dos grandes dinamizadores da corrupção no espaço de língua portuguesa pronto isto de facto tem muitos traços em comum o esmagamento da sociedade civil tem muitas coisas em comum mas como vimos ele existe de forma diferenciada em cada país e a pressão a que os ativistas estão sujeitos não é a mesma em cada país mas se o combate é o mesmo e se alguns de nós sofrem mais com ele do que outros então nós temos que partilhar desigualmente também as responsabilidades desse combate e a proteção dos ativistas tem que recair não só neles próprios mas nas pessoas que estando numa posição de segurança podem fazer mais e portanto a Karina também falou disso há pouco esta rede é importante por causa disso mas eu quero só fazer uma mais uma nota uma sustão nos últimos anos criou-se em vários países chamadas leis Magnitsky em homenagem a Sergei Magnitsky que foi um advogado preso e assassinado por Vladimir Putin e essas leis que já existem nos Estados Unidos no Canadá permitem aos Estados imporem sanções políticas e económicas a pessoas estrangeiras por violações de direitos humanos e essa uma lei Magnitsky foi também mais ou menos recentemente creio que em 2020 aprovada na União Europeia e nós temos que começar a fazer uso dessa legislação portanto obrigar os Estados onde as sociedades civis apesar de tudo vivem em maiores condições de segurança e de participação a tomarem iniciativas políticas para verdadeiramente magoar aqueles que estão a perseguir da sociedade civil e a perseguir violentamente muitas vezes os ativistas o problema de uma lei como estas na União Europeia é que qualquer ditador responsável por abusos de direitos humanos se não tiver um amigo num país europeu na liderança de um país europeu vai tê-lo na liderança do país do lado e portanto no processo de decisão europeu é muito difícil a União Europeia chegar a acordo para impor sanções ao abrigo desta lei Magnitsky porque todos os países da União Europeia tinham que estar de acordo e portanto eu acho que nós devemos esforçar-nos aqui em Portugal faço este desafio para trabalhar em conjunto com a TI em que haja uma versão nacional de uma lei Magnitsky que permita a Portugal impor sanções responsáveis por abusos de direitos humanos isso dá à sociedade civil neste caso portuguesa uma oportunidade de responsabilizar diretamente ou quase diretamente os líderes políticos portugueses por violações de direitos humanos que aconteçam ou por perseguições a ativistas ou a organizações da sociedade civil em Moçambique em Angola na Guiné Equatorial onde for passamos a ter uma ferramenta jurídica para dizer ao Estado português vocês têm o mecanismo e a obrigação o mecanismo jurídico e a obrigação política de atuar e impor sanções a quem viole as liberdades dos ativistas e da sociedade civil noutros países e assim vinculamos o Estado português que passa a se ficar impedido de lavar daí as suas mãos eu acho que nós nos devemos empenhar nisso precisamente porque o trabalho de proteger os ativistas nos contextos e nos países onde eles são mais atacados onde estão em maior perigo não pode ser apenas das pessoas que estão nesse perigo direto tem que ser daqueles que partilham com eles a luta e o partilham apesar de tudo numa situação de algum conforto e de privilégio Muito obrigada GP eu acho que isso é assim um sonho oxalá que aconteça algum dia nós aqui na rede como sabes temos tentado ao máximo trabalhar no contexto da comunidade de língua de países de língua portuguesa no contexto da Cplp porque é uma comunidade intragovernamental tem a sua própria estrutura de governança e portanto o nosso objetivo da rede também é um bocadinho este é fazer avançar a agenda anticorrupção da Cplp e fazer com que a Cplp se dote de instrumentos que impeçam não só a corrupção transnacional mas que vinculem os países que integram a Cplp à defesa e ao respeito pelos direitos humanos como a Malibé disse há pouco sim é verdade que a Guiné Equatorial ao fim de não sei quantos anos aboliu a pena de morte mas não aboliu a pena de morte no código militar e portanto ainda está o copo meio cheio ou meio vazio daquilo que deveria estar eu dou por encerrada esta sessão nós já passamos o nosso tempo largamente mas é o que acontece quando amigos começam a conversar e a conversar dos temas que lhes interessam e sobretudo a partilhar eu acho que isso é um bom exemplo daquilo que é a Rede Goff também da relevância do apoio que tivemos do National Endowment For Democracy felizmente e daquilo que vai acontecer no Rio de Janeiro nós muitas vezes estamos presos aos nossos próprios contextos o que é natural que cada organização trabalha no seu próprio país mas estes momentos de partilha de informação sobre aquilo que acontece e sobretudo numa conferência como esta que está a ser difundida também no Facebook eu espero que mais pessoas fiquem informadas e informados do que se passa e sobretudo que nos solidarizemos mais com aquilo que se passa em outras geografias muitas vezes ouvimos isso é problema dos angolanos ou é problema dos brasileiros ou é problema dos moçambicanos não é problema dos portugueses ou o contrário mas é problema de todos nós porque um mundo mais igual mais seguro só pode ser um mundo livre de corrupção e de abuso de poder até breve e obrigado a todas e a todos por participarem e um Feliz Natal se não nos virmos antes uma entrada excelente em 2024 e estaremos todos juntos no Rio de Janeiro se Deus permitir Deus um abraço até à próxima no Rio de Janeiro